Pronto, um peso morto a menos, um peso morto a menos. Cadê o Armin? Caralho, Brian, você envelheceu em uma semana, hein? Eu tô mal. Você tá mal? Por quê? Eu tô há uma semana. É que é muita poeira aqui, eu tô cheio da rinite e febre. Eu tô há três meses aqui, eu não aguento mais. Nossa, isso tudo é, hein? Pelo menos ele me dá barba, 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 presto barba. Eu achei que você tava no Hopi Hari esse tempo. Olha aquele filho da puta ali. Cala a boca, vocês estão falando muito. Eu vou trazer um convidado pra vocês aí, vocês vão adorar essa pessoa, tá bom? Meu filho da puta, cala a boca. Ele falou que vai trazer o quê? Um convidado? Ele sequestrou mais alguém, eu acho. Será que foi a Mikasa? Mas isso aqui é um sequestro? Eu não sei, eu nem tô amarrado, eu só tô fingindo que eu tô amarrado. Eu achei que era uma brincadeira. E esse rinite tá estranho, ele tá pegando peça de todo mundo. Tudo bem que ele me deu uma facada, arrancou meus dois braços já, mas eu não sei, eu não sei o que tá acontecendo. Ele fez eu gravar um vídeo respondendo perguntas com ele, depois me desmaiou e eu voltei pra cá. Bacana. Olha, eu trouxe esse cara aqui pra ficar com vocês, olha. Esse cara aqui pra ficar com vocês, olha. Olha, é pra vocês ficarem quietos, hein? Vocês três, fica quietos. Fica quietos, hein, seus filhos da puta, seus malditos. O que que tá acontecendo, Rainer? Ar... Armin? Calma. Mas são dois? São... São dois? O que que é isso? Armin? O que que tá acontecendo? O cara... O cara me pegou. O cara é você. Ele se pegou? Como é que ele pegou ele mesmo? Eu não tenho os olhos azuis. Eu não tenho os olhos azuisão, não. Ai, meu pau na sua mão. É verdade, os olhos azuisão é azulzinho, não é azulzão? E o pau dele tá na minha mão mesmo. Gente... Na minha também. O que que a gente tá fazendo aqui? Eu que te pergunto, Armin, por que que tem dois de você? Por que que tem dois de você? Ele falou que é de outro universo, de um universo paralelo. Eu já sei. É um truque, ele fez um truque com espelho. Na verdade, é um só. Então a gente pode bater nesse Armin aqui? Ah, peraí que eu vou me desamarrar agora, peraí. Não, bate... Por que vai bater em mim? Não! Ah, não. É isso aí, bate nele, heinzinho, moço. Esse aqui é o nóis. Você tá maluco? Você tá maluco? Você tá maluco? Eu vou fazer igual no último episódio. Te bater... Aluco! Bate nele também, eu vou te soltar aqui, ó. Aqui, ó. Vai. Pega esse cara aí. Pega esse cara na porrada aí, pega esse cara. Como é ele, teu inimigo? Como é ele, teu amigo? Teu inimigo? Ele não te dá? Eu sou amigo dele, você para. Eu fiquei com dó de bater nele. Eu bato, então. Bate nele. Você vai falar pra gente o que tá acontecendo agora? Vou contar, vou contar. Meu, peru subiu no teu gambá. Para, tão brincando, tão brincando. Se para de bobeira, hein. Fala agora. Meu, pau na tua tia, aquela nojeira. Pai, pai, pai. Não, não se fala aqui, a minha tia é uma nojeira mesmo. Não, é que tem um cara aí chamado Lanzinho que gosta de fazer essas coisas e eu peguei essa mania dele. Esse cara tá sabendo demais, hein, Eren. Vocês poderiam soltar minhas pernas? Minhas pernas tá presas, eu não consigo levantar. Ai, pronto. Por que tem dois de você? Então, ele falou que é de outro universo. Ele falou que... Ele viu que você tá com trijal aí, com a história, com a Mikasa e ficou bravo. Isso é coisa de Levi. Ele tá bem? Eu acho que é falta de calanguinho. Faz três dias que ele não come um calanguinho. Ai, me assustou. Nossa, ele tá barbudo. Vocês não querem escapar logo? Eu não confio em você, hein. Eu não confio em você. Eu não confio em você. Não, calma aí. Aqui tá muito... Aqui tá muito... Vamos... Lainer, vamos... Toca alguma coisa aí pra gente, por favor. Quer que eu toque a musiquinha? E se aquele cara vinha de novo? Todo escuro lá em cima. Eu acho que tá há muito tempo aqui, né? A gente tem que fugir! É, vamos fugir. Tudo bem, tudo bem. Eu te dou um calanguinho depois. Mano, lá em cima tá muito escuro... Escuro... Você vai confiar nesse Armin mesmo? Pior que eu tô cercado de filha da puta, né? Você é blindado, esse porra que é um psicopata, eu acho. Eu não sou, não. Eu posso provar. Eu posso provar que sou eu. Prova. Quer ver meu colossalzinho? Você quer ver meu colossalzinho? Ai, 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 ai. O que é isso, velho? Você violou, hein? O que vocês estão fazendo, hein? Ele voltou! Fudeu! Fudeu, fudeu, fudeu! Corre, gente! O que vocês estão fazendo? Vocês estão falando muito. Vocês estão falando muito, hein? Vou separar vocês. Não, não, não. Esse violão foi ele. Foi ele. Não viam, não. Armin, vem cá. Armin, você está muito perto dele. Vem. Não, não faz isso comigo! Não! Ainda bem que foi ele que pegou, né? Pegou ele. Nossa, que violência! Opa! Eu vou levar vocês lá pra cima, seus desgraçados. Dá a mãozinha. Não, não precisa de mãozinha. Nós sobem. Tem pelo de gato aqui, né? Vamos! O que vocês estão com a mão solta? Vocês são doidos. Vocês são altos. Vocês são muito altos, hein? A gente está... A gente está... A gente está preso. A gente está preso. Vocês são... Ah, vocês são presos? Não. Nossa, vocês são altos, hein? Vamos lá, vamos lá. Nossa senhora, como... Como é que... Como é que... Como é que... Como é que... Eu consegui segurar vocês dois, hein? Principalmente você, você é grande. Não, mas parece que... É, roteiro, roteiro. Eu não gosto de... Como é que vocês estão vivendo? Eu quero ficar aqui. Caralho. Aqui é mais confortável. Eu vou ficar aqui mesmo. Vai... Vai para o chão. Vai para o chão. Não, deixa eu ficar aqui, por favor. Deixa eu ficar também? Não, ele pede por favor. Vou deixar, eu vou deixar. Vou deixar porque ele pediu por favor. Agora uma pergunta, psicopata. Oi. Por que você está fazendo isso com a gente? Eu quero, ué. Seu otário? E eu perdi no argumento. Foi um bom motivo. Ah, esse vídeo está interessante. Sabe por quê? Porque a gente está preso e a gente não pode fazer nada. Não tem um plano, Ryan. Eu estou só disfarçando. Você sabe que eu não estou amarrado, de verdade. Está disfarçando? Mas ele só sabe o quê? Para ele não ouvir que a gente quer fugir? É... É... O quê? Fugir? Opa, Armin, tudo bom? Está tocando violão? Arminzinho! Quem é para vocês? Faz favor. Abaixa a mão. O oivo dos animais. O oivo dos animais? É o nome da música, eu acho. Ele era para sair. Ele acha que a gente está ouvindo o som, mas não está pegando. Não, então graças a Deus. E como é que a gente foi deixar de ser capturado pelo Armin? Vizinho, eu tenho uma dúvida. Oi, Fábio, você. Eu não quero fugir, mas se eu fosse fugir, onde é que é a saída na sua casa? É, e outra pergunta também. Normalmente, onde você guarda a chave? Assim, é porque eu gosto de saber onde as pessoas guardam a chave. Ah, então, vou falar para vocês, que eu não estou mentindo. Você desce aquela desiducada ali, aí vai para a direita, aí na direita vocês voltam para o porão. Entendi. Corbem, olha ali, ali lá de fora, rapidão. Vai perto lá, olha a chuva. Tem que ter lá fora. Chuva bonita? Pia da puta! Agora você está fodido. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Sai fora. O que? Sai fora. Você tem uma marreta, você tem uma marreta, mas o meu poder é a música. Eu vou dar tanta marretada na sua cara que você vai passar o 2021 uma máfia. Peguei a almofada. Dá na cabeça dele. Sai. Vai. Eu acertei a cabeça do Ryder, desculpa. Ryder, não foi por querer. Ah, mas já que estamos aqui... Pronto. Um peso morto a menos, um peso morto a menos. Cadê o Armin? Armin. Moça, sai dessa casa. Você tá muito nova. Pra brincar e morrer. Isso foi a coisa mais creeper que eu já vi na minha vida. Corre, caralho. Corre, caralho. Aproveita. Corre. Corre. Eu sou uma estátua. Eu sou uma estátua. Eu sou uma estátua. Eu sou um abajur. Olá, abajur. Para de se mexer, porra. Volta pro lugar. Desculpa. Ele tem dupla personalidade. Eu esqueço disso. A salvação. Tchau.